Essa é a uva Bonarda. É uma uva do norte da Itália. Ela vai bem aqui no sul do Brasil, até aqui em São Paulo, ela vai bem. Beleza de uva. Essa é uva de mesa, fazer vinho. Eu gosto da uva. Ela é muito rica em extrato. Uva Bonarda. Charata. Charata.